Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar. Será que Jesus realmente ressuscitou? Será que a nossa fé não está pautada numa mentira? Será que nós somos cristãos, enganados, ingênuos, que estamos sendo levados por uma mentira gigantesca? Hoje eu vou falar com você sobre isso nesse vídeo, então vem comigo, chegou a hora de Teu Lugar. Muito bem pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teu Lugar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, deixe um like para a gente se você gosta aqui do nosso conteúdo e ative também o sininho para você ser avisado de quando sai um conteúdo novo aqui no nosso canal. A gente tem produzido para você conteúdos relevantes, importantes, que têm tirado as suas dúvidas, alimentado você e fortalecido a sua fé. Por isso acompanhe sempre o que nós postamos aqui no Teu Lugar, tá bom? Hoje eu vou falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo, se é que realmente ela aconteceu. Será que isso não é uma lenda? E nós estamos sendo enganados por essa lenda há dois mil anos? Os céticos falam que isso é uma lenda que foi passada por gerações e que isso nunca aconteceu. E se isso nunca aconteceu, o apóstolo Paulo fala que isso é muito grave. Vamos ver o que acontece se não há a ressurreição de Jesus em nossa fé? 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados, e ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Veja o problema aqui. Se realmente Jesus não ressuscitou, nós temos vários problemas. Veja que a ressurreição é a base da fé cristã. E por isso os céticos querem atacar a ressurreição. Porque tirando isso, o que acontece? Paulo já fala, é vã a nossa pregação. Não adianta nada eu fazer um vídeo aqui pra você, eu pregar na igreja, você cultuar a Deus. É vã a sua fé, quer dizer, você está sendo enganado, ludibriado por uma lenda. Não é um fato histórico real, Jesus nunca ressuscitou. Detalhe, somos falsas testemunhas de Deus, falando que Deus realmente ressuscitou a Cristo, quando de fato isso não aconteceu. Além do mais, estamos nos nossos pecados ainda, não fomos redimidos por eles. E aqueles que adormeceram em Cristo estão perdidos. Veja, sem a ressurreição de Jesus, acabou a nossa fé. E por isso os ataques contra a nossa fé e contra a ressurreição de Jesus. Hoje eu vou te dar quatro provas incontestáveis de que Jesus realmente ressuscitou. Primeira prova incontestável, o túmulo está vazio, não tem nenhum corpo naquele túmulo. O túmulo está vazio. Você sabe que tem várias teorias pra falar sobre esse túmulo vazio, porque é que ele estava vazio mesmo, né? Então os céticos falam o seguinte, por exemplo, não sei se você já ouviu sobre isso. A teoria do desfalecimento. Não, na verdade Jesus não morreu. Ele apenas desfaleceu, né? Ele estava muito debilitado, desfaleceu, acharam que ele estava morto e aí sepultaram ele naquele túmulo. Pois é, mas aí nós teríamos alguns problemas. Vamos lá? Primeiro, duas grandes barreiras pra Jesus sair dali. Jesus teria que remover, pelo lado de dentro do túmulo, uma grande pedra, né? E também teria que sair sem que os guardas que estavam ali guardando o túmulo o vissem. Então, seria algo já meio que impossível de acontecer. Fora que Jesus estava muito debilitado, muito debilitado, se ele estivesse vivo ali ainda, né? E só desfalecido, as suas mãos perfuradas, os seus pés perfurados, a sua cabeça perfurada, ele todo chicoteado, a sua costela traspassada por uma lança e mesmo assim ele tem forças pra se recuperar sozinho e sair dali removendo a pedra sem que os guardas vissem e saiu dali correndo e sumiu, desapareceu do mapa. Veja que essa teoria do desfalecimento não tem fundamento, mesmo porque a Bíblia fala que realmente ele morreu. Veja João capítulo 19, versículo 33 e 34. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Como o costume daquela época já estava anoitecendo, já estava ficando tarde. Então, pra não ficar muito tempo ali, quebrava-se as pernas dos que estavam crucificados pra que eles morressem sufocados mais rápidos. Então, os dois ladrões tiveram as pernas quebradas, Jesus não sofreu nenhum osso quebrado porque já era uma profecia sobre isso, né? E quando foram conferir que ele estava realmente morto, ainda traspassaram ele, quer dizer, ele não desfaleceu, essa teoria cai por terra, ele estava realmente morto, né? Outra teoria, pra falar do túmulo vazio aí, é a teoria que eles estavam na sepultura errada. Na verdade, o túmulo que viram não foi o túmulo que realmente Jesus foi sepultado, foi outro túmulo. Será que realmente eles esqueceram, depois de dois dias, que não era naquele túmulo, que era outro túmulo? Será que eles foram visitar um túmulo errado ali, esqueceram, não sabia? Esqueceram o local em apenas dois dias? Detalhe, e os lenços que estavam naquele túmulo? Quer dizer, era o túmulo errado, mas os lenços estavam naquele túmulo. Veja o que diz o texto de João, capítulo 20, versículos 6 e 7. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Veja, eu não quero entrar aqui no Santo Sudar, nessa questão arqueológica, se era de Jesus, se não era, mas a Bíblia fala que existiam lenços ali que estavam na cabeça de Jesus e Pedro viu isso. Então, quer dizer, se foi a sepultura errada, como é que o lenço estava ali? Detalhe, as mulheres seguiram o corpo ali e sabiam aonde o corpo estava sendo sepultado. Veja outro texto agora, Lucas 23, versículo 55. As mulheres tinham vindo com Jesus desde a Galileia, seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Ou seja, as mulheres sabiam em qual túmulo ele tinha sido sepultado. Elas seguiram José. Que José? José de Arimateia, que comprou ali, retirou o corpo de Jesus e colocou Jesus no seu túmulo, no seu túmulo, no túmulo de propriedade privada. Ou seja, como é que José de Arimateia vai esquecer aonde que é o seu próprio túmulo? Aquele lugar ali era uma propriedade privada, não poderia ser outro túmulo ou uma sepultura errada. Outra teoria é a teoria do roubo. Os discípulos de Jesus, para falar que realmente ele ressuscitou, foram de noite lá, ou de madrugada, num 007, numa missão impossível ali, e roubaram o corpo de Jesus. Você vê, meros pescadores viraram ali agora missão impossível, o Tom Cruise, e agora estão lá roubando o corpo de Jesus. Agora me diga uma coisa, por que eles fariam isso? Geralmente a gente sustenta uma mentira, quando a gente vai ter algum benefício em cima dela. Por que mentir que viram Jesus ressuscitado? Sendo que eles não ganharam nenhum prestígio. Não ganharam dinheiro, ficaram mais pobres. Não ganharam prestígio, foram chamados de mentirosos. Não ganharam fama, muito pelo contrário, foram até a morte, porque não quiseram negar o que viram e ouviram. Uma pessoa que conta uma mentira, ela quer se dar bem com essa mentira, e não morrer pela mentira. O que eles ganharam? Foram perseguidos. Outro detalhe, os soldados que estavam ali, pagariam com a própria vida, se não guardassem o corpo de Jesus que eles tinham ali a incumbência de fazer. Então, será que eles dormiram a ponto de não conseguir ver uma pedra rolando e Jesus saindo dali, um corpo? Os discípulos vindo ali para roubar Jesus? Será que foi tudo assim, numa saída de mestre? Estou aqui com os filmes, pensando nos filmes. Será que é uma saída de mestres e não viram o que aconteceu ali? Será que os discípulos fizeram um plano em dois dias de pescadores, eles viraram planejadores de roubo de corpos? Então, cai por terra também essa questão de que o corpo foi roubado. Outra teoria é a teoria da alucinação. Na verdade, é o seguinte, o que eles tiveram ali, os discípulos estavam emocionalmente abalados, e aí eles tiveram, então, uma alucinação, porque eles ficaram três anos com Jesus e tiveram uma alucinação. Pois é, mas a Bíblia fala que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas. Aí seria uma alucinação coletiva. As alucinações acontecem, mas elas são individuais. Uma alucinação coletiva para 500 pessoas seria um fato inédito na história das alucinações. Ou seja, também não tem fundamento, nenhum cabimento, que houve uma alucinação em centenas de pessoas ali que viram Jesus ressurreto. O fato é que o túmulo está vazio, e o túmulo vazio é uma prova incontestável de que Jesus ressuscitou. Segundo a prova que nós temos, as testemunhas e os relatos que foram feitos. Vamos ver esse texto comigo? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Veja, ele foi visto por Pedro, depois ele foi visto pelos discípulos, pelos doze, e não é só Paulo que fala isso, os outros evangelhos também falam, Mateus, Marcos, Lucas e João falam a mesma coisa, né? Quer dizer, eles foram vistos por outras pessoas, depois por 500 pessoas, e depois Paulo falei por mim também, eu também vi. E quem era Paulo? Aquele que perseguia, quem dizia que via Jesus. Agora ele diz que vê Jesus, e que ele segue a Jesus, e que ele viu Jesus ressurreto. Quer dizer, Paulo que tinha um prestígio entre os judeus agora de perseguidor, ele passa a ser perseguido, por que que alguém vai inventar uma história dessa, sendo que ele vai mudar a vida dele para pior? Detalhe que Paulo fala, olha, enquanto eu estou escrevendo essa carta, na redação dessa carta, há pessoas que ainda vivem, e que viram Jesus. Desses 500, há pessoas que ainda vivem, quer dizer, eles poderiam ir lá e tirar limpo a história. Tanto que quando Lucas vai escrever, tanto Atos quanto Lucas, ele faz uma pesquisa acurada dos fatos que realmente aconteceram. E ele vai atrás das testemunhas oculares, do que realmente aconteceu, e faz o seu relato no Terceiro Evangelho, e também no livro histórico de Atos do Novo Testamento. Então nós temos aqui outro fato incontestável, as testemunhas, os relatos das pessoas. Terceira prova, as Escrituras, que também é um documento. As Escrituras não é uma lenda, é um documento histórico, é um documento real que nós temos. Agora veja o detalhe, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Quer dizer, a Bíblia já falava isso, Isaías 53. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Oséias capítulo 6, versículo 2, Salmo 16, do versículo 8 ao versículo 10. As Escrituras já falavam que Jesus ressuscitaria. Ou seja, a ressurreição não foi um erro de percurso. A ressurreição não foi um acaso. A ressurreição estava no plano e na agenda de Deus. Já havia sido proclamado, já havia sido profetizado isso pelos profetas anteriores a Jesus. De forma assim, maravilhosa e detalhada. Isaías fala em Isaías 53 exatamente como seria a crucificação de Jesus. Então, é necessário a gente entender que o que aconteceu na ressurreição ali não foi um fato que não estava previsto. Estava no plano de Deus e realmente aconteceu como as Escrituras mostram. Aí você vai dizer assim, mas as Escrituras, a maioria dos livros foram escritos por judeus, cristãos. É, mas tem pessoas não cristãs, pessoas que não creem em Cristo que escreveram sobre Jesus. Por exemplo, Tácito, Suetônio, Plínio, o jovem, quem mais? Flávio Joséfo, que é um historiador judeu que escreveu sobre um tal de Jesus aí, ressurreto. Então, nós temos documentos extra-bíblicos que falam também de Jesus Cristo. Ou seja, documentos históricos, literatura escrita de que Jesus realmente, de fato, ressuscitou, tá? E quarto e último, para a gente encerrar aqui de uma forma bem legal, quarta prova que Jesus ressuscitou, eu diria que essa é uma prova arqueológica, acho que sim. É que o corpo desapareceu. Não há corpo. Se alguém quiser falar para você que Jesus não ressuscitou, tem que mostrar uma prova. Peça ao corpo de Jesus, porque a hora que mostrarem o corpo que realmente é de Jesus, a gente vai dizer, é realmente, de fato, não ressuscitou, e a nossa fé é vã. A verdade é que a prova está do nosso lado. Não há corpo. O túmulo está vazio. Os documentos falam que Jesus ressuscitou. As testemunhas falam que Jesus ressuscitou. Para concluir isso que nós estamos falando agora, nós temos uma prova de um fato histórico e não uma lenda, que tem data, localização e testemunhas. Irmãos, Jesus realmente ressuscitou. E se ele ressuscitou, um dia também nos ressuscitará, diz a palavra de Deus. Esse vídeo foi bom para você? Foi bom para tirar as barreiras. Você sabe que a apologética não produz fé, né? Mas ela tira as suas dúvidas para que você possa deixar a sua fé crescer e aumentar. Esse é o nosso desejo aqui no Teu Lugar. Tirar as barreiras da sua fé para que a sua fé cresça e você sirva Jesus com todo o seu coração. Olha, Jesus realmente, de fato, ressuscitou. Se você quer compartilhar esse vídeo com mais pessoas, faça isso para que mais pessoas saibam que ele está vivo, vive para sempre e um dia voltará para nos buscar, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa e se você quer estudar, Teu Lugar. Que Deus abençoe você e a sua casa 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 e a sua casa.